Agora, toda vez que eu vou ao mercado, eu penso no David Foster Wallace. David Foster Wallace foi um escritor norte-americano de bastante prestígio no começo do século 21, ele sofria de depressão por anos e acabou tirando a própria vida. Mas não julguem, porque se você ainda não sabe, a vida é difícil para todo mundo, mais para uns do que para outros. E se isso não chegou até você ainda, é só questão de tempo. No entanto, por meio do conhecimento e de um exercício de consciência, a gente consegue se adaptar às dificuldades da vida quando a gente se dispõe a sair de nossas configurações padrões. Isso é, colocar a nossa experiência como uma prioridade no universo e pensar que tudo é ruim é uma configuração padrão. A gente precisa fazer um esforço de pensar sobre o que a gente deve pensar e sobre o que a gente deve prestar atenção. Isso é uma grande lição do texto Isto é Água, de David Foster Wallace, que ele proferiu, na verdade, como um discurso, como o paraninfo de uma universidade nos Estados Unidos no ano de 2005. E é um texto que me toca bastante, é um dos melhores textos que eu li e que me faz ficar atento nas experiências cotidianas, como ir ao mercado, como lidar com situações difíceis, administrar imprevistos e situações desconfortáveis envolvendo outras pessoas, conseguir pensar fora da bolha do meu próprio ego. Então eu vou ler para vocês um pouco desse texto e aqui na descrição você encontra também os livros do David Foster Wallace para compra e o link para ler esse texto na íntegra na internet. Dois peixinhos estão nadando e cruzam com um peixe mais velho que vem nadando no sentido contrário, que os cumprimenta dizendo, bom dia meninos, como está a água? Os dois peixinhos continuam nadando por mais algum tempo até que um deles olha para o outro e pergunta, água? Que diabos é isso? O emprego de historinhas didáticas com ar de parábola é um requisito padrão dos discursos de paraninfo nos Estados Unidos. Na verdade, de todas as convenções do gênero, a historinha é uma daquelas que possui o menor teor de conversa fiada. Mas se acham que pretendo me colocar na posição de peixe mais velho e mais sábio que explicará o que é água para vocês, os peixinhos, por favor, não temam. Não sou o peixe velho e sábio. Minha intenção com a historinha dos peixes é simplesmente mostrar que as realidades mais óbvias, onipresentes e fundamentais são com frequência as mais difíceis de ver e conversar a respeito. Dito dessa forma, em uma frase, é claro que isso não passa de uma platitude banal, mas o fato é que nas trincheiras cotidianas da existência adulta, as platitudes banais podem ter uma importância vital, ou pelo menos é o que eu gostaria de sugerir a vocês nessa manhã de tempo seco e agradável. Vou dar apenas um exemplo de total incorreção sobre uma natureza automática que costumo ter. Tudo na minha experiência imediata respalda a minha crença profunda de que sou o centro absoluto do universo, a pessoa mais real, fulgurante e essencial que existe. Raramente falamos sobre esse tipo de autocentramento básico e natural, pois ele é socialmente repulsivo, mas no fundo todos nós temos mais ou menos a mesma impressão. É nossa configuração padrão, embutida em nossa placa-mãe desde o nascimento. Pensem nisso, vocês foram o centro absoluto de todas as experiências que tiveram. Sua experiência de mundo está diante ou atrás de você, à sua esquerda ou à direita, na sua TV ou no seu monitor ou onde mais for. Os pensamentos e sentimentos dos outros precisam ser comunicados a você de alguma forma, mas o que vocês sentem ou pensam é muito imediato, urgente e real. Olha, isso aqui que ele está falando é uma coisa muito difícil na prática, e ele mesmo admite que tem dias que ele não consegue fazer isso, que é transcender a sua própria experiência pessoal e considerar que talvez tenha uma outra interpretação para a situação que não te coloca como centro do universo. E isso é muito difícil. Não importa o que acontece com a gente, a gente está sempre se reportando a como isso nos afeta. Mas pode ser que você esteja afetando o outro que tem uma situação mais importante do que a sua. Que você seja o obstáculo e não o outro. Eu não quero que isso fique muito abstrato, porque se trata de um assunto muito concreto, que é da nossa realidade prática e cotidiana, e de suas dificuldades inerentes. E com isso, ele até diz aqui, não se trata de virtude, de compaixão, se trata de você ter maturidade para ser uma pessoa bem ajustada, no sentido cotidiano, normal das pessoas que passam por dificuldades na vida e conseguem fazer esse exercício. E é um exercício contínuo. Então, ser bem ajustado é crescer com as dificuldades da vida e conseguir enxergar para além do seu próprio ego. A título de exemplo, digamos que hoje é um dia típico da vida adulta e você acorda de manhã, vai para seu emprego qualificado, de alto nível de especialização, desafiador, trabalha duro por 9 ou 10 horas e no final do dia está cansado e um pouco estressado, e tudo o que deseja é ir para casa ao encontro de um belo jantar, e talvez algumas horas de ócio para depois cair na cama bem cedo, porque no dia seguinte precisa acordar e fazer tudo de novo. Mas aí você lembra que não tem comida em casa. Você não teve tempo de fazer compras naquela semana por causa do emprego desafiador. Então você precisa entrar no carro após o trabalho e dirigir até o supermercado. É o horário em que todos saem do trabalho e o trânsito está péssimo, de modo que você leva muito mais tempo do que deveria para chegar ao mercado. E quando chega, ele está lotadíssimo, porque obviamente é o horário do dia em que todas as outras pessoas que trabalham tentam aproveitar para fazer as compras domésticas e o mercado está iluminado por uma luz fluorescente, horrenda e impregnada de música de elevador ou pop comercial de massacrar a alma, e esse é mais ou menos o último lugar no qual você gostaria de estar agora. Mas é impossível dar um pulinho rápido e cair fora. É preciso manobrar o carrinho de compras sucateado pelo meio de todas essas outras pessoas cansadas e apressadas que empurram seus próprios carrinhos. A questão é que o exercício da escolha entra em cena justamente em situações infernais e frustrantes como essa. Engarrafamentos, corredores lotados e filas longas me proporcionam um momento para pensar. E se eu não tomar uma decisão consciente sobre como devo pensar e em que devo prestar atenção, ficarei irritado e sofrerei toda vez que precisar fazer compras, já que minha configuração padrão natural me assegura de que situações desse tipo só dizem respeito a mim, a minha fome, ao meu cansaço e a minha vontade de chegar em casa. E ficará parecendo que o resto do mundo não existe e que todo mundo está na minha frente. E quem são todas essas pessoas na minha frente? Olha como são repulsivas, como parecem idiotas, bovinas, zumbificadas e inumanas na fila do caixa. Como é desagradável e inconveniente que estejam falando aos berros no celular bem no meio da fila. E olha que terrivelmente injusto. Trabalhei duro o dia todo. Estou faminto e cansado e não posso chegar em casa para comer e relaxar por causa dessas malditas pessoas idiotas. Posso escolher pensar desse jeito. É o que muita gente faz. Só que pensar desse jeito, em geral, é algo tão fácil e automático que não precisa ser uma escolha. Pensar desse jeito é minha configuração padrão natural. É minha maneira automática e inconsciente de vivenciar as partes aborrecidas, frustrantes e apinhadas da vida adulta quando opero na crença automática e inconsciente de que sou o centro do mundo e de que minhas necessidades e sentimentos imediatos são o que deveria determinar as prioridades do mundo. É evidente, porém, que há outras maneiras de pensar numa situação desse tipo. Nada impede que o Hammer, que acaba de me cortar à frente, esteja sendo guiado por um pai com um filho pequeno machucado ou doente no banco ao lado, tentando chegar o mais rápido possível ao hospital com uma pressa bem maior e mais legítima que a minha. Sou eu, na verdade, que estou no caminho dele. Também posso fazer a escolha de me forçar a cogitar a probabilidade de que todas as outras pessoas na fila do supermercado sentem o mesmo tédio e frustração que eu, e que algumas dessas pessoas certamente têm vidas mais duras, tediosas e sofridas que a minha em todos os sentidos. Se tiverem aprendido a prestar atenção de verdade, saberão que existem outras opções, estará ao alcance de vocês vivenciar a multidão, o barulho e a lentidão de um inferno do consumo como uma coisa não apenas significativa, mas também sagrada. Incendiada pela mesma força que acendeu as estrelas, a compaixão, o amor, a comunhão fofinha de todas as coisas. Não que esse papo místico seja necessariamente verdadeiro. A única verdade com V maiúsculo é que quem decide como vai tentar ver as coisas são vocês mesmos. Essa, a meu ver, é a liberdade de uma educação autêntica, de aprender a ser bem ajustado, poder decidir conscientemente o que tem significado e o que não tem. Ele fala que quem venera o dinheiro e o status sempre vai se achar pobre e insignificante. Quem venera a inteligência e aparentar ser um erudito vai sempre parecer para si mesmo que é burro e que é uma farsa, onde cada um escolhe o que venerar. Então cabe saber o que realmente venerar. Se trata do exercício de manter na superfície da consciência essa verdade profunda que as pessoas no fundo sabem, que as boas histórias contam, mas que não se fala no dia a dia. Nós somos todos marcados e moldados pelo contexto em que vivemos, interno e externo. Quando a gente se lembra dessa metáfora da água, a gente pode pensar nisso, fazer um esforço para sair do nosso ego e tentar enxergar de uma visão mais panorâmica qual é o contexto inteiro que nos influencia e que também influencia as outras pessoas. Em que ambiente nós estamos inseridos? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo da série Leituras. Comente o que você achou. Eu recomendo que você leia também o texto na sua íntegra e também que você conheça as outras obras do David Foster Wallace. Algumas estão aqui na descrição para você comprar. e eu vejo você no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado. Até lá.